Com o excesso de chuva no final do mês de maio e início de junho, as lavouras que haviam sido dissecadas ficaram no campo à espera do sol para ser colhida e ficaram assim escuras e suscetíveis aos danos da umidade. Assim que o sol voltou a brilhar e deu condições de colheita, as máquinas entraram em cena. Onde há lavoura para colher, os produtores não estão perdendo tempo. É o caso dessas lavouras entre as comunidades do Paço da Ira e Fazenda da Barra. Os proprietários aproveitaram o período de tempo bom. Seu Francisco Renosto conta que a sua área perdeu qualidade porque foi dissecada há mais de 20 dias. E com a chuva, a semente foi ficando mais clara e diminuindo a produtividade. Área que sofreu duas vezes. Foi ageada em comecinho de maio e depois foi feita a dissecação para a gente colher e tivemos excesso de chuva. Hoje está um feijão de má qualidade, um feijão que perdeu totalmente a cor. E a produção também caiu porque tem muita perca, porque o feijão é a planta sensível. E com tanta chuva que teve, ela acamou muito no chão, está muito difícil para colher. E as percas são grandes. As primeiras áreas do feijão safrinha produziram bem e com qualidade. A gente conseguiu colher tudo em tempo e com qualidade boa e vendendo um preço bom. Hoje também o preço está bom, a questão hoje vai em qualidade do feijão. Que nesse aqui nós vamos perder muito na qualidade do feijão e na produtividade também. Se você colhe um feijão desse na época certa, ele tem uma produtividade boa. E agora vamos ver o que vai dar, mas é pequena a produtividade. Tira esse e coloca o que na terra agora. Agora vamos colocar a veia aqui. A cobertura de solo só. Para plantar soja em mês de setembro. De acordo com Oderal, a micro região de Pato Branco, apesar dos prejuízos com o clima, ainda é a maior produtora de feijão do Paraná. Aqui na nossa micro região de Pato Branco, esse ano nós estimamos 80 mil hectares. E a estimativa inicial de produção era que fosse colhido algo entre 160 a 170 mil toneladas. Em termos de segunda safra, isso representa aproximadamente 30% de toda a oferta de feijão do Paraná em segunda safra. Até o dia 27 de maio, quando as chuvas se intensificaram, 70% da safrinha já havia sido colhida, com produtividade dentro do projetado. Mas a chuva prejudicou o que ainda estava na lavoura. Nós já estamos apurando aí uma redução de produtividade e de qualidade desse feijão que está sendo colhido. É importante dizer que nos próximos dias, essa colheita dele está concluída. E a gente já apura inicialmente, pelas produtividades iniciais dessa retomada de colheita, que nós devemos ter aí uma redução na produção em torno de 10% a 15% do que nós estimávamos inicialmente. O preço não deve se elevar em função de outras regiões produtoras no país e pela qualidade do que está sendo colhido agora. Então agora a gente começa a observar a entrada de feijão de outras regiões do Brasil, né? Me parece que Goiás, Minas Gerais também me parece que tem um pouco de entrada de feijão, né? Mas, obviamente, esse feijão nesse momento, ele tem o seu produto depreciado, né? Em função dos problemas enfrentados com toda essa chuva que nós tivemos. E é um produto com uma qualidade inferior. Então, obviamente, isso tem feito com que os preços acabem sendo reduzidos. Mas o que a gente ainda percebe, né? Com feijão de qualidade, os preços ainda estão se mantendo. Com feijão de qualidade, os preços ainda estão se mantendo.